Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar como estão as suculentas plantadas nas latinhas. Bom, tô gravando aqui pra vocês, ó, bem cedinho de manhã, então ainda não tem um solzinho. As suculentas, na verdade, estão com um substrato bem molhado, porque elas estão tomando chuva todo dia. Tô pensando até em cobrir elas de novo, então talvez aí nos próximos vídeos vocês já vejam elas aqui cobertas com plástico difusor de novo. Tá chovendo todo dia, gente, todo dia tá sendo um verão bem chuvoso. Mas como eu prometi nos vídeos anteriores, eu falei que eu ia mostrar como estão as suculentas nas latinhas. Já adianto pra vocês, gente, que essa não é a vez que eu tô com mais suculentas plantadas nas latinhas. Eu gosto muito de pintar as latinhas assim, plantar suculentas, né? Tem vários e vários vídeos aqui no canal, sempre tem comentário novo, sempre tem gente indo assistir aqueles vídeos. Já ensinei várias dessas latinhas aqui, inclusive essas latinhas aqui xadrez, né, que fica muito bonita. E assim, eu acho que fica muito bonitinho, a gente acaba reciclando, fica muito fofinho e as suculentas adoram ser plantadas assim nas latinhas. Tem até gente que pergunta se elas não enferrujam, se fica muito feio. E gente, tá aqui, ó, essas latinhas estão aqui no tempo, sol e chuva, sol e chuva. É claro que uma hora elas acabam enferrujando, principalmente se você não passa nada por dentro, como essa daqui, ó. Ela tá bem enferrujadinha por dentro, mas por fora ela tá bem bonitinha. Tem uns pontinhos aqui de ferrugem por fora já, mas fica muito fofinha, dura bastante e as suculentas ficam uma gracinha. É claro que não vai dar pra gente plantar uma suculenta grandona, né, uma gigante, uma de biflora numa latinha assim pequenininha. Mas tem vários tamanhos de latinhas, dá pra gente pintar, pra plantar. Dá pra pintar também vasinho de plástico, vou mostrar um que tem ali do outro lado. Mas aqui, ó, começando nessas latinhas desse cantinho, na verdade eu acho que nem falei muito pra vocês, né, mas nessa última vez que eu organizei as suculentas, a minha ideia foi, tipo, fazer um L com as bancadinhas aqui atrás. Elas estão bem baixinhas. Eu já falei aqui várias vezes que eu gosto de deixá-las baixinhas assim, rente ao chão, porque aí eu sento aqui no meu banquinho que eu tô agora e fico de boa aqui vendo elas. Mas, no geral, eu vejo que a galera gosta mais de colocá-las mais altas, né, como se fosse uma mesa mesmo. Mas eu sempre gostei de deixá-las mais baixinhas assim, é tanto que, tipo, elas estão bem baixinhas, tem alguns vasos até no chão mesmo. E aqui no meio eu fiz como se fosse uma mesinha e eu deixei os vasinhos quadrados, no geral, e as latinhas. Então, começando nas latinhas aqui desse lado, eu tenho essa latinha roxa com cedum dash filo. Aqui, ele deu uma boa queimadinha aqui, porque nesse canto pra cá a gente batia muito, muito sol. E aí ele deu uma queimadinha, deu uma sofridinha, só que eu acho essa suculenta muito bonitinha. Gente, eu já falei. Algumas pessoas comentaram que as minhas suculentas estão bem sofridinhas. Tanto que lá no Instagram teve muita gente que falou assim, ah, elas estão sentindo muito sua falta, elas estão mal cuidadas, gente. Estão muito bonitas, por tudo que elas passaram, elas estão muito bonitas. Então, tipo, elas estão sofridinhas, mas elas foram muito guerreiras de aguentar tudo que elas aguentaram. Então, a primeira latinha, a segunda, acho que filo. Aqui eu tenho Equeveria Pink Champagne, gente, que é uma que eu tô, assim, surpresa que ela aguentou tanta chuva, tanto sol, porque é uma híbrida de agavóides, a gente já sabe como as agavóides são. Mas, ó, Bicéfala. Era um tronquinho, na verdade, que eu cortei a minha Pink Champagne, que eu acho que eu perdi. Aqui tem uma suculenta que eu não lembro mais quem que era, mas aqui já não vai dar mais nada. Só que eu gosto muito dessa latinha, provavelmente eu vou comprar, provavelmente eu vou plantar outra suculenta aqui. Aqui, ó, é um Caule de Queveria Elegance, é uma variação da Elegance, chamada Kelsangeriana, uma coisa assim. É uma identificação bem diferente. Tem aqui um Caule dela que eu cortei, com várias mudinhas. Aqui o Caule de Queveria Parvinha. Olha, gente, cheio de mudinhas. Eu adoro essa latinha também. Eu gosto, no geral, né, eu gosto muito de todas essas latinhas que elas estão plantadas. Eu tenho uma caixa ali. Gente, qualquer vídeo eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma caixa cheia de latinhas, cheia de vasinhos também. Só esperando eu plantar a suculenta. Agora que eu vou ter bastante pra replantar, eu vou usar várias latinhas e vários vasinhos lá daquela caixa. A próxima é essa daqui, latinha de moranguinho. Uma das latinhas de moranguinhos que eu tenho, né. Com Equeveria Ice Green, uma híbrida da Laue, muito, muito linda. Gente, não me perguntem por a Laue. Perdi minha Laue. Perdi minha mudinha de Laue nessa chuvarada toda. Mas vai ser uma das suculentas que eu vou comprar agora. Na primeira caixinha do ano. Vem aí, minha primeira comprinha do ano. Quando parar de chover tanto assim. Mas, ó. Muito, muito fofa. Gente, eu adoro essa suculenta. Ela é muito bonitinha, muito bonitinha mesmo. Tá aqui cheia de mudinhas. Bem facinho, na verdade, de fazer mudinha dela. Tanto por corte assim, quanto por folha. E aqui, essa latinha roxinha muito fofa. É um caule da Equeveria Ben Bates. Cheio de mudinhas também. Aí aqui, ó. Tem uma latinha rosa ali no meio dos faces quadrados. Essa daqui é uma latinha bem mais velhinha. Tão vendo? Como ela já tá meio sofridinha. Mas tá com a Equeveria Cuspidata Zaragoce. E aqui, por último, de latinha desse lado. Eu tenho essa que eu acho muito bonita. Mas eu suspeito pra falar, né? Porque eu adoro essa cor. Que é um caule de Equeveria Fiona. Gente, que plantinha linda. Eu cortei ela daqui porque ela tava muito apertada. Mas as mudinhas já estão muito apertadas também, ó. Aqui, folhas bem gordinhas. Muito lindinha. E aqui, ó. Não é latinha, latinha. Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim. Que são aqueles fantasminhas que eu ganhei junto com os vasinhos de barro. Lembra que eu mostrei pra vocês? Então, eu plantei esse Lenopétalo um variegata aqui. Que, gente, é uma plantinha que é muito chatinha de cultivar no tempo. Ela fica muito feinha, mas tá indo. E aqui eu plantei outra, que é bem chatinha também, que é a Equeveria Fabiola. Que eu já quase desisti da Fabiola, né? Essa daqui foi a única mudinha que sobrou. E ela caiu umas folhinhas ali, mas tá indo ainda. Aqui eu tenho até, ó. Aquela crássula marnheira na variegata que eu comprei por último. Eu até andei postando no Instagram esses dias algumas variegatas que sobraram. Eu até esqueci de postar ela, mas tá aqui ainda. Não tá muito bonito, muito grande. Mas ainda tá viva. Eu, como eu andei comentando com vocês, eu perdi várias daquelas variegatas caras que eu comprei. Mas vamos pras latinhas ali do outro lado. Ó, vindo pra esse lado aqui, tem algumas latinhas que eu gosto muito também. Tem algumas bem mais antigas. Essas daqui, acho que foram as primeiras que eu pintei. Esse daqui, ó, tá com Fantastic Fountain. Essa daqui tá com Equeveria Zesta ou Vampire Red Ball. Essa daqui, amarelinha, tá com Equeveria Costa Nye. Só que ela tá feinha. Tá cheia de pontinho preto ali nas folhas. Como eu falei, eu não ando aplicando fungícida nas plantas, né? Então já viu. Essa daqui, de granulite, que fez o maior sucesso quando eu postei vídeo pintando. Tá com mais mudinha, de Equeveria Ice Green. Só que essa é Cristata. Olha só. Tá com cara de Cristata, pelo menos, né? Não sei se são várias e várias mudinhas. Aqui, essa outra latinha que eu acho uma das mais bonitinhas que eu pintei. Tá com Equeveria Goiabinha. Que uma hora ou outra sempre fica monstruosa por aqui. Essa lindinha aqui, amarela. Tá com... Essa suculenta aqui, que eu não vou mentir pra vocês que eu esqueci a identificação dela. Mas se eu lembrar, na hora de editar o vídeo, eu escrevo aí na tela. Aqui atrás, ó. Tem essa minha Lovely Rose, que ela podia estar plantada numa latinha. Mas ela tá em vasinho número 6 ali. E, gente, elas tão enormes. São duas no vasinho número 6. Elas tão muito bonitas. Minhas Lovelys nunca ficaram tão bonitas assim. Aqui tem o Equeveria Monroe. Cheia de folhinhas secas ali pra eu tirar. Mas essa latinha roxinha aqui de xadrez é muito fofinha. Monroe também muito linda. Aqui pra esse lado eu tenho essa latinha. Acho que foi, literalmente, a das primeiras latinhas que eu pintei. Gente, já deve estar com uns 3 anos já. Ela tá aqui, ó. Com o galhinho da Graplovera Superprimavera. Mini Jade Variegata também, que caiu nessa latinha e acabou que pegou. Aqui por o meio tem umas latinhas perdidas também, ó. Isso daqui é uma bem simples. Com umas mudinhas aqui. Da Graplovera Margarete Rapping. E, ó, não é latinha, mas a Rainbow tá aqui plantada no vasinho de pintinho. Tem esse vasinho aqui que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Que foi o vasinho de plástico que eu pintei com cedo um ouro. E, ó. Gente, era um vasinho de plástico simples. Eu pintei e ficou tão fofinho assim. Eu até falei que ia pintar vários outros vasinhos, mas acabei não pintando. E agora, pra finalizar, essas latinhas... Tenho ela. Que eu andei falando no último vídeo. Essa latinha aqui, muito fofinha de coração. Tem vídeo aqui no canal também. Gente, olhem. Esse cochiledon pendens. Ele tá muito, muito grande. Eu acho que eu vou ter que plantar ele num vasinho, numa latinha maior. Porque ele cresceu muito, muito, muito. Tá com as folhinhas bem gordinhas. E era outra suculenta que eu tinha muita dificuldade de cultivar, assim, no tempo. Mas que se adaptou super bem. E tá muito fofo nessa latinha, né? Eu deixei ele aqui nesse cantinho. E, ó, ele cobre praticamente toda a latinha, né? E acho que, no geral, essas foram as latinhas pequenas que eu tenho por aqui. Com algumas suculentas plantadas. Tem muita latinha que eu pintei vazia. Esperando algumas suculentinhas. Tenho que mostrar pra vocês em um outro vídeo como estão, ó. Os arranjos nos baldes. Que, querendo ou não, é lata também, né? Esse aqui foi o primeiro que eu montei. E ali tem um novo que eu montei. Não tem muito tempo. Mas, gente, pequeno spoiler. De como as plantinhas estão lindinhas demais. E vou terminar, então, esse vídeo mostrando, ó, mais uma lata. Uma lata bem grande, na verdade. Que eu já mostrei essa lata várias vezes aqui no canal. Ela não tá tão bonita agora. Porque andei cortando algumas plantinhas daqui. Mas, então, comentei qual suculenta, qual latinha você achou que tá mais bonita. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje. E te espero no próximo vídeo.